Vamos lá pessoal, se liga nesse problema aqui, dizer que a velocidade de um veículo é 50 km por hora é o mesmo que dizer que andaria 225 km por quanto tempo? São aqui as opções, eu deixei essa questão aqui na aba comunidade do meu canal, muita gente está acertando, outros estão errando, então apertem o pause aí, tentem resolver sozinhos, deixem nos comentários a resposta de vocês, vou mostrar duas formas diferentes para a gente resolver esse problema, vem comigo aqui para a solução, olha só, dizer que a velocidade de um veículo é 50 km por hora, temos aqui a velocidade, é o mesmo que dizer que andaria 225 km em quanto tempo? Bom, temos algumas formas diferentes para resolver esse problema, né? Na física tem uma formulazinha que é o seguinte, velocidade média é igual a variação de espaço, que é o Δs sobre o tempo, que é o Δt, né? Creio que vocês conhecem essa formulazinha aqui, velocidade média é igual a Δs sobre Δt. Como queremos encontrar o tempo que ele percorrerá esses 225 km, e temos essa velocidade média, que é 50 km por hora, basta a gente usar essa fórmula, olha, se eu quero encontrar o tempo, eu posso passar o tempo para cá, ó, Δt vai ser igual a Δs, e a velocidade média eu passo para baixo, é igual a velocidade média, não é isso? Aqui, ó, Δt vai ser igual, qual é o espaço que ele vai percorrer? A distância? 225 km, então, 225, dividido pela velocidade média, que a questão nos deu, que é 50. 225 dividido por 50, vou resolver aqui do lado, ó, 225 dividido por 50 vai dar 4, porque 4 vezes 50 é 200, não é isso, ó, 225 menos 200 sobra 25, 25 não dá para dividir por 50, coloca uma vírgula no quociente, e o zero aqui, ó, 250 por 50 é igual a 5, 5 vezes 50 é 250, sobra zero, ou seja, esse tempo vai ser igual a 4,5 horas, 4,5 horas é 4 horas e meia, não é isso aqui, ó, 4,5 são 4 horas, mais 0,5 horas, 0,5 horas é meia hora, meia hora é o quê? 30 minutos, ou seja, esse veículo andaria 225 km em 4 horas e meia, aqui, ó, 4 horas e 30 minutos, quem marcou a letra D, gabarito a questão. Bom, essa primeira forma de resolver é usando a física, né, usando essa formulazinha da física aqui, da velocidade média, podemos usar a matemática também, resolvendo por regra de 3, vou mostrar para vocês, é rapidinho também, né, temos duas grandezas aqui, a distância, ó, e o tempo, beleza? A distância e o tempo, são duas grandezas, veja que o veículo, ele percorre 50 km por hora, ou seja, a cada 50 km, ele leva uma hora para percorrer, então, ele percorre 50 km, uma distância de 50 km, em um tempo de uma hora, a gente quer calcular o quê? Qual o tempo que ele vai percorrer 225 km? 225 km, não sabemos o tempo, vou colocar um X aqui, temos duas grandezas aqui diretamente proporcionais, né, quanto maior a distância, maior será o tempo, então, são diretamente proporcionais, podemos multiplicar cruzado, então, ficará o seguinte, ó, 50 vezes X, 50X, isso é igual, 225 vezes 1, 225, 50, eu vou passar para baixo, dividindo, ó, X igual, 225, dividido por 50, que a gente resolveu, né, 225 dividido por 50, é igual a 4,5, ou seja, 4 horas e, mais meia hora, essas meia hora, que passou aqui das 4 horas, é igual a 30 minutos, então, 4 horas, mais 30 minutos, resposta correta, letra D, beleza? Então, está aqui, ó, as duas formas diferentes para resolver, física e matemática, se vocês quiserem tirar um print da resolução, porque chegamos ao final de mais uma explicação, se você gostou aquele like aí no vídeo, para ajudar o canal do professor Robson, você que ainda não se inscreveu no canal, está perdendo tempo, tem muitas aulas legais aqui, que vai te ajudar na hora da prova, não esqueça de compartilhar com os amigos de vocês, valeu? Grande abraço do professor Robson, espero vocês na próxima aula.